A vontade que eu tenho é de fuder contigo o tempo inteiro Fazer gostosinho daquele jeito, pra você não me esquecer A vontade que me dá é de transar hoje, amanhã de novo E você faz bem gostosinho em cima de mim A vontade que eu tenho é de fuder contigo o tempo inteiro Fazer gostosinho daquele jeito, pra você não me esquecer A vontade que me dá é de transar hoje, amanhã de novo E você faz bem gostosinho em cima de mim Tenta malventa, 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 malvada Trava na ponta da pique Tu nunca viu? Com certeza eu tô a ouvir falar, pô. Esse é o Davi pro frente. O que eu tenho é de fuder contigo o tempo inteiro. Se eu quero gostosinho daquele jeito, pra você não me esquecer. A vontade que me dá, está hoje, amanhã de novo. E você faz bem gostosinho em cima de mim. Venta, malventa, 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 malventa. Tu nunca viu? Com certeza tu ouviu falar porra Esse é o Wibsono Freitas O Wibsono Freitas